O que é o problema de um objeto? Sob a ação gravitacional e sob a ação da força de resistência do fluido, que daqui para frente eu vou chamar de força de arrasto, em inglês drag, a força que surge porque ele está se arrastando dentro do fluido, eu vou escrever então a equação de movimento desse problema, mas vou fazer a análise por partes. Primeiro vou pegar o problema mais simples possível e vou partir daí. E o problema mais simples possível é a força de arrasto linear. Então estamos considerando um arrasto linear, isto é, uma força que só tem a primeira parcela, não tem a segunda. A representação das forças está descrita no quadro negro. A equação de movimento, a equação de Newton, a segunda lei de Newton diz, acelera a massa vezes aceleração, então M vezes R, dois pontos, é igual a resultante das forças, e a resultante das forças é a soma dessas duas. Mg menos F de V, V chapéu, mas o F de V é BV, então aparece menos BV, V chapéu. Legal? Esse V, V chapéu é a mesma coisa que escrever o vetor V. O vetor V é o vetor que tem a direção de V chapéu e que tem módulo V. Esse é o problema que eu quero resolver. O problema de um objeto se movendo sob a ação gravitacional e com arrasto linear. Ok? Na verdade, ao invés de começar resolvendo esse problema completo, eu vou separá-lo em duas partes. Em primeiro lugar, note que este problema envolve a derivada segunda do vetor posição e o vetor velocidade, que é a derivada primeira do vetor posição. Está certo? Então, envolve as derivadas segunda e primeira da posição. Não envolve a função posição isoladamente. Eu posso escrever essa equação, que é uma equação diferencial, como uma equação diferencial de primeira ordem por causa disso. Por quê? R dois pontos é simplesmente a derivada do vetor velocidade. Então, eu posso escrever isso assim. MV ponto igual a MG menos BV. E agora, isso aqui tem cara de uma equação de primeira ordem. Só aparece a derivada primeira. Claro que não do vetor posição mais, mas do vetor velocidade. Mas, uma vez que eu obtenho o vetor velocidade, eu sei obter o vetor posição por integração. Então, eu reduzi esse problema, que em princípio era um problema envolvendo uma equação diferencial de segunda ordem. Eu reduzi a um problema envolvendo a equação diferencial apenas de primeira ordem, o que é mais simples. Mais uma coisa. Esse problema, quando decomposto em coordenadas cartesianas, ele adquire um outro aspecto de simplicidade, que é o fato de que as coordenadas cartesianas da velocidade não interferem uma na outra. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou escrever a componente X dessa equação. Então, eu tenho que pegar a componente X do vetor velocidade, de G e do vetor... Perdão, do vetor V ponto e do vetor velocidade. Não é isso? Quando eu falo componente X, eu estou subentendendo que eu tenho um sistema de coordenadas cartesianas assim, ó. X, Y, Y vertical, ou seja, paralelo ao vetor G e o X horizontal. Então, isso vai ficar assim, ó. MVX ponto. Legal? É igual. Qual é a componente X do vetor G? Zero. Zero. Por isso que a coordenada cartesiana é tão legal nesse caso, né? Porque na direção X, G não interfere. Menos BVX, a componente X do vetor V. E agora, a componente Y dessa equação é MV, agora sim, agora nós temos MG. Bom, se eu estou usando essa representação com o Y apontando para cima, como é que eu tenho que escrever a componente Y do vetor G? Menos MG. Menos BVY. E agora, você confirme o que eu acabei de dizer. A equação para VX não contém VY e vice-versa. As duas equações são independentes, o que simplifica o problema. Eu posso resolver cada uma delas separadamente. Nós vamos ver que quando formos resolver o problema do arrasto quadrático, essa simplicidade vai desaparecer. E aí, quando a gente tomar as componentes, essas componentes vão aparecer misturadas. E isso que torna o problema do arrasto quadrático mais difícil. Observe também que essas equações, elas se reduzem ao caso que você estudou no ensino médio imediatamente. No ensino médio, você estudou uma situação na qual não havia resistência do ar, não havia arrasto. O que é não haver arrasto? É fazer B igual a zero. Fazer B igual a zero, olha só, a equação envolvendo a componente X fica VX ponto igual a zero. A derivada da componente X é zero. Ou seja, a componente X da velocidade é constante. Movimento constante na horizontal. O que acontece em Y? Se B é zero, não tem essa parcela. A componente, perdão, a derivada da componente Y da velocidade é uma constante. A componente, a derivada da velocidade é a aceleração. Então, a aceleração em Y é constante. Movimento uniformemente acelerado. Então, foi assim que você estudou esse problema, quando você ignorou a presença da força de resistência do ar. E, algumas vezes, eu vou querer resolver problemas como esse, invertendo a direção do eixo Y, botando o eixo Y para baixo. Se eu puser o eixo Y para baixo, o que muda nisso que eu escrevi aqui? Muda apenas um sinal, este. Esse sinal passa a ser positivo. Todos os outros sinais continuam idênticos. Só esse aqui é que vai ficar positivo. Agora, tudo bem, então é esse o problema que eu me proponho a resolver. Mas eu ainda digo mais. Antes de resolver o problema completo, eu vou resolver cada uma dessas componentes como um problema em si. Vamos ver o que significa essa primeira equação, do ponto de vista de um sistema físico bem simples. Significa que eu tenho uma situação na qual a única força presente é a força de resistência do ar. O que é que eu posso imaginar uma situação concreta onde isso ocorra? Vá para o laboratório de física 1, pegue o nosso trilho de ar, que, quando está funcionando bem, faz com que o atrito seja extremamente pequeno. E agora, você dá ao nosso vagãozinho, ao nosso carrinho, uma velocidade inicial e desce ele andar. Não tem atrito com o trilho, mas tem resistência do ar. Vamos supor, o que aliás é mentira, vamos supor que essa força de arrasto seja linear. Ou seja, que o número de Reynolds seja menor do que 1. Pode fazer as contas com os dados do nosso laboratório e você vai ver que o número de Reynolds é muito maior do que 1. Mas só como exercício matemático, vamos imaginar que o número de Reynolds fosse, de fato, muito pequeno. E a gente pudesse considerar só a força de arrasto linear. Então, o primeiro problema que eu vou resolver está aqui. Tem um objeto que não tem atrito com o chão e que tem uma certa velocidade inicial e que, portanto, vai sofrer a ação de uma força de resistência do ar linear. Então, eu vou chamar isso aqui de uma força linear. Isso aqui, a velocidade, apenas como representação do problema que eu vou começar resolvendo. Música Música Legenda Adriana Zanotto